Eita, com a caixa, vagabundo. Cadê meu vante avançado? Vamos ver o circo pegar fogo. Acho esse daí. Amanhã, entre nove e meio-dia, a cobra vai fumar. Ai, travei aí na loja. Dozeiro hit e kill, ó. Ah, esse é o cara que tava falando na live agora, dizendo que é mitelar. O chat do YouTube. Chegaram os ghostzão. Eles chegaram, meus amigos. Graça doze de perto desse cara. Peguei um pra exemplo. Eu peguei um aqui pra exemplo já. O dozeiro ruchador. Cadê você? Por que você não fala no chat agora, ghost? Fala. Caralho, eu acabei de morrer pro Leap DSMG e eu tava doze hit e kill, mano. Mas nesses momentos eles não falam, mano. Eles aparecem no chat. Fala no chat aí que a gente agora vai zoar, meu irmão. Apareça pra gente zoar, velho. Salve, Leap. Salve. Chegando tarde. Antes tarde do que nunca... Verdade. Antes tarde do que nunca. Tirar esse colete doido aqui. Ando com a estratégia mirabolante de juntar mais seis caras. Se brincar, eles vão juntar dois times, dois quartetos pra vir resgatar esse cara aqui. Oito caras. Bota fé. Vou juntar oito players pra vir buscar esse cara aqui. O resgate do soldado Ryan. Foi o que eu disse. Ow. Eu não vedo. Me pergunto. Eu não vedo. Atenção. Eliminar operadores vai jogar sua cabeça. Prenda. Eles não vedo. Um ataque de bandeira. Você não tem. Você não tem. O que eu disse? Foram lá trazer um ataque, fazer a porra toda. Meu Deus. Vou te pegar para exemplo, hein? Achei você, campeão. GG, meus amigos. O telador insta-quitou aqui, esse daqui. Esse BLS Ghost BR, ele insta-quitou, mano. Ele simplesmente desapareceu. Ele foi embora do mapa. O corpo dele na memória foi embora. Vamos embora. Vamos fazer um delivery aqui. Vamos fazer esse famoso delivery aqui. Alguém morreu? Foi? Os caras morreram? Opa, opa, opa. Isso é bota ou é player? Morri para o bot. Ah não, morri para o player. A smoke dos bot me salvaram, hein? A smoke do bot me salvou agora. E eu estava de selfie rápido, né? Ajudou para caralho também. Não, morri para caralho também. Não, morri para caralho também. Não, morri para caralho também. E agora, o que esse brother vai fazer a respeito? Ah, moreno. Opa, tem outro de sniper na puta que pariu ali. Ele tá bem aqui em cima. O cara tá doze hit e kill, hein? Lag do caralho foi esse? Peraí, mano. Ah, o bote tá trolando. Meu Deus, que porra é essa? Atenção, tem operadores inimigos. Ai, não, mano. Acertaram. Cuidado, antes saindo da A.O. Mano. Ah, não. Ele pôde, ele pôde, ele pôde. Ele pôde, ele pôde. Ele pôde, ele pôde. Ele pôde. Ele pôde. Ah, ele pôde. Ele pôde. Pôde. Gritaria do caralho, mano. Ele pôde. Ele está no lado, ele está no lado de fora Ele está no lado Ele está no lado, ele está no lado Ele está no lado onde eu pinguei Ele está no lado Ele está no lado Ele está no lado Ohhhhh! Oh bullshit! Ele está as fuckies me up HA! HAHA HAHA oh oh damn it is all me i know i see a purple is right out front i'm good Caiu na minha Claymore, mano O maluco falou, porra, agora eu vou me embora, valeu O maluco! Ok, o que não cria, mano Eu não te saio muito consigo ver com os inimigos É o que? Eu devia ter interrogado, vacilei O outro cara tá por ali Prefere três caras em cima de um carro Ou dois em cima de uma moto Pra tretar? Dois em cima de uma moto Três em cima do carro é mais complicado Mano, aqui já tem o que? Seis mortos Daqui a pouco o oportunista aparece aí Daqui a pouco o oportunista aparece Ai meu Deus Filha da puta Que susto, mano Filha da puta Mano, eu esqueci de que o outro lá fora Ressou, mano Eu esqueci totalmente do brother lá de fora, mano Que eu tinha desci dentro do carro, mano Caralho, que susto, mano Tem um vagabundo ainda aí Que susto, mano Que susto, mano Que susto, mano Que susto, mano Como você precisa de ministro Que susto, mano Que susto, pra ser Que susto, pra ser Que susto Aqui vamos embora, vamos pegar mais uma caçada e esperar o oportunista aparecer aqui Porque aqui o oportunista vai ter muita plaqueta pra mim Eles estão em casa Eles estão em casa Eles estão em casa Ah, damn it! Cadê o outro brother dele? Por que ele tá bugando minhas mochilas, velho? Eu sou solo, eu sou solo player Eu sou solo player Você quer se juntar? Você quer se juntar? Você é solo? Sim, agora eu vou... Ok, me convida Ok, me convida Ok... Onde está o convite? O nome do maluco, mano? Orbital... O nome dele? Orbital, não sei o quê Eita porra! Acabou a gasolina, mano! O maluco, mano! Acabou a gasolina! Não, o bicho é doido! It's done! It's done! It's done here! Valeu, Kiroshi! Obrigado pelo gift! Mr. Evil Devil became a member Hold on, I gotta repair the tire Back tire is bolted on me to repair Caralho, quanta arma! Cadê os caras que morreram aqui? Mano, eu pensei que o oportunista ia lá, mano! Um morto aqui... Eu não sei onde estão os caras mortos aqui Tem um novo bago aqui Ah, um grande bago Ah, o bago seguro Um bom Hum, cadê? Onde é que tem mais morto aqui? Outra coisa que tem mais morto aqui Eu sou ful, eu sou ful Sim, eu também, nesse ponto Mano, lá morreram o que? Oito cara lá E o oportunista não foi lá O bicho veio aqui pra dois players, mano, sério? Que oportunista fedorento, mano Oportunista mais fedorento, rapaz Ah, rapaz Um cara de Bryson aqui Ele está indo para o gás, também Você ainda quer ir depois disso? Eu preciso ir para essa barriga aqui Você precisa ir para essa exato? Sim, porque eu posso... Eu matou 10 10 jogadores ali E eu preciso o... O oportunista Keycard Ok, eu te encontrei na barriga Ah, o oportunista não passou aqui Que tristeza, mano Que tristeza, meu mano Ah É, parece que ele já tinha cocheado Sim, sim, ele foi Deve ser Talvez Estar Estrela Ah, o MRAP ainda funciona? Sim, sim, vamos lá Sim, ali Estou quase exatamente onde eu tenho Sim, eu vou lá Vamos lá Porra, meu irmão. Trinta segundos. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém aqui. Calma, sem dúvida. Obrigado. Sim, digi isso. GG, mano. Esse aqui não ia dar tempo, mano. GG. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.